Olá meus amigos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal hoje trazendo para vocês um pouquinho da tecnologia do mundo dos painéis de leds muito show vem comigo essas placas são configuradas em um programa chamado led set então elas têm uma ordem de montagem então já fiz umas marcações aqui atrás para mim não bater cabeça como eu tenho aqui seis placas numerei 1 2 3 4 5 6 conseguem a ordem 1 2 3 4 5 6 então não tem errada beleza isso aqui é só uma pra quem e tem 18 plaquinhas tudo interligadas temos aqui a fonte todo o cabeamento é complicado né gente muito bom né tira onda quem fabrica esses painéis tira onda vamos a montagem das placas e aí e aí Então, meus amigos, eu vou acabar de montar as placas e já dou continuação, valeu? Prontinho, sozinha, demora, mas montei, vem o biliscão na mão, mas tá valendo. Eu aqui tenho seis placas, cada placa dessa tem 18 praquinhas. De 16 LEDs por 32, é muito LED, né? Mas é por isso que é bonito. Vale a pena, vamos fazer a instalação agora, vamos nessa. O cabeamento entre as placas são feitas por esse pruguzinho aqui, ó. Você deve conhecer, de internet, que aí na sua casa você coloca no modem. É o mesmo, não muda nada. O cabeamento é muito simples. Tá show. Beleza, hein? Passa de um pra outro. Aí. Show, né? Aqui, ó. Mais outro. De um pro outro. Aí eu já liguei. E a parte de cabeamento aí, do sinal já tá no esquema. Temos também que fazer a conexão Esses cabinhos aqui, ó. Também é muito simples, ó. Mas cabos de energia. Eles também passam de um pra outro. E é tudo bem fácil. Isso aqui é coisa que você faz uma vez e já aprende. A gente conecta de um pro outro, de um pro outro e vai fazendo a passagem. Aqui atrás do painel já tudo ok. Tudo cabeado. Sinais. De energia. Tudo beleza. Só liga o painel depois que tiver tudo cabeado. Ainda falta ainda a parte da processadora. Essa é a nossa processadora. Aqui tem alguns comandos de entrada. Eu sempre uso HDMI. Direto do meu laptop. Tem a entradinha USB. Aqui atrás da nossa processadora. Utilizamos um input. Um cabo HDMI. Que o sinal vem lá do laptop. Um cabo DVI. O output. Segue ele. Que ele vem aqui pra nossa sendcard. Mas por que esse cabo por fora. Feio né. A processadora. Ela não vem com a sendcard. Que foi o meu caso. Eu comprei. Separadamente. E eu tive que fazer a instalação. Tá. É uma plaquinha que fica aqui instalada. A sendcard. Também não é difícil não. E temos esse caminho. Que é aquele mesmo caminho de sinal de internet. Conectado a nossa sendcard. Que vai lá pro nosso painel. Isso aqui também. O cara faz uma vez e já aprende. Dá uma profissão né gente. Nosso painel já é bonitão. Funcionando. Se quiser alugar. É só falar comigo. Fazemos qualquer negócio. Agora é só configurar aqui. Eu uso o Resolume Arena. Vamos abrir. Tem que mexer aqui nas configurações. Aqui desse programinha. É meio complicadinho. Mas não é nada difícil não. Você vê aqui ó. Output. E olha. Display. 1. Eu tenho que configurar. Pra aparecer aqui. O outro sistema de vídeo. Que no caso é o do meu painel. O que tá aqui é só do laptop. Então eu tenho que mexer nas configurações. Aqui da minha máquina. Beleza. Galera. Pra configurar o programa é bem fácil. Vem aqui em pesquisar. Coloca duplicar. Abrir. No esquema. Aqui ó. Vários monitores. Você vai estender estes vídeos. Já está configurado. Só você estender estes vídeos. E abrir o programa. Resolume Arena. Agora. Aqui no nosso programa. Vem aqui com a posição. Settings. E ó. Tá 1024 por 768. Porque aqui na minha processadora. Também está 1024 por 768. Beleza. Só você colocar a configuração. Igual da processadora. Aqui no seu programa. Aplica. Vem aqui. Em Output. Escolhe aqui ó. Onde está o Windows. Spray 2. 1024 por 768. Já está funcionando. Esse painel. É um painel P10. Então ele tem uma certa distância. Para poder você ver a imagem. Com mais qualidade. Quanto mais longe. Melhor você ver a imagem. Tá. Ó. A imagem de um painel de LED. É muito bonita né. Faz diferença em qualquer evento. Aqui na gravação. Não está tão legal. Devido ao conflito. Com a câmera né. Aí fica dando esses. Essas listrinhas aí. Feia né. Mas é muito bonito gente. Só o vivo mesmo. Para vocês terem noção. Se gostou do nosso trabalhinho. Deixa um likezinho aí. Para o nosso patrão YouTube. Recomendar aí o nosso trabalho. Desde já. Muito obrigado. Até a próxima.